Você como é esse chapéu? Eu sou russo, você é angolano. Angolana raiz. É angolana raiz. É isso, ele é angolana raiz agora. Tem alguma gíria? Tem, tem várias. Alguma uma, por exemplo? Oui. Oui? Alguma coisa em francês? Não. Já mamei muita bola aqui agora. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou a Ursinha, que estuda português. E hoje eu trouxe pra vocês um homem da hora, que chegou chegando, de outro continente. Eu sou o Batista, que fala português. Você falou é algo que tá aprendendo a falar português, né? Eu tô ainda aprendendo, ainda tenho dificuldade. Então eu sou o Batista que fala português. É isso, pra quem não me conhece, eu sou angolano. Tô nervoso. Não se preocupe, a gente bateu esse chapéu pra você exatamente pra retirar todas as nervozes. Mas na verdade eu queria falar com você sobre uma coisa que está curiosa, muito, muito, muito curiosa. Você mudou de uma país pra outra. Deixou a sua casa. Deixei a sua mãe, olha só. Você deixou até os cachorinhos. Eu vi que você tem cachorinhos. Eu vou chorar, eu vou chorar. Não, não chora, chora não. Como os brasileiros falam, chora não, chora não. Mas ele chora, né? Sabe só aquela música? Chora por mim. Liga por mim, não, não liga pra ele. Isso é só pra ver. Nós precisamos saber as músicas do Brasil. A gente tem que fazer mais um vídeo, tipo, russo e angolano cantando música brasileira. A Olga é uma máquina de conteúdo. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like. Só hoje, 9,99. Você já sente as diferenças entre o seu país e o Brasil? Tem? Tem, tem. Tem, tem, tem. O clima aqui dá chapada. O clima aqui é... Dá chapada. É, dá chapada. Eu não sabia essa expressão. Não, o clima aqui dá... Dá uma expressão angolana, tipo, o clima aqui é bem, bem forte. E isso realmente também já me trouxe um pouco de diferença, né? Em questão de clima. Porque lá é muito quente, lá e aqui é muito frio. Então isso já é uma questão de clima, realmente. É bem diferente. A gente tá gravando vídeo em São Paulo. Então, se alguém está assistindo a nossa agora de Manaus, onde é 45 graus... Você já pode ir pra Manaus? Não, eu não. Mas eu tenho uns amigos gringos que foram e eles falaram que é no inferno e mais fresco. Quais são os estados que você já foi aqui? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio, Bahia... Ela viajou. Não, mas eu estou aqui já quase 4 anos. Você vai ver também. Aqui eu fui só pertinho, muito longe não. Ah, mas não, eu já tinha viagem pra Pernambuco. Alagoas também, é um lugar bem legal. Então você conhece muito mais o Brasil do que eu, né? Não, só porque eu tô aqui por mais tempo do que você. Acho que é só isso, basicamente. Isso é só questão de tempo, porque eu acho que eu conheço muito mais do que você também. Eu não sei se na Rússia passa alguma coisa do Brasil. É novelas. Novelas brasileiras, sim, é claro, sim. Eu tinha 7 anos, eu já assisti Hilda Furacão e tudo. Não, é mentira. Sim, sim, sim. Que novela brasileira passa? Eu vou falar pra você até mais. Na Rússia todo mundo conhece. Somente por amor a gente põe a mão no fogo da paixão. Você conhece essa música? Ah, o Clone eu assisti. É claro que eu tava atuando aqui. O Clone é uma novela boa do Brasil. É maravilhosa. Mas lá eu cantava também em português. Não, é claro que os russos cantavam meio Um pouco em rússia. Um pouco em rússia. Isso é rússia? Não. Você percebeu alguns novos hábitos? Algumas novas coisas? Eu percebi várias coisas que mudou em mim. Eu dei conta que o brasileiro gosta muito de brincar. Sim. Não sei se você também já... Sim, tem até um provérbio que é um brasileiro perde amigo, mas não perde a zoeira. Caramba. Isso. Não, pior que realmente é verdade. O brasileiro gosta muito de brincar. É verdade. O brasileiro gosta muito de brincar. A quinta série. A quinta série já habitou em mim. Já tô realmente possuído pela quinta série. Aqui tem o mais cuidado de falar algumas coisas, porque aqui no Brasil, qualquer palavra pode ser vista como algo negativo ou positivo. Então isso já... Eu posso perguntar, você é o primeiro angolano na minha vida, né? Eu nunca tinha experiência de falar com alguém da Angola. Isso é muito interessante. Eu sou o teu primeiro angolano na tua vida? Sim. Em mim é chapéu. Na Angola as pessoas são mais conservativas? É, são. Do que no Brasil? São. É, isso que eu queria falar. Lá nós somos muito zoeiros também. Lá nós brincamos muito também. Mas tem certas coisas que ainda é meio que vista como... Oh, isso é negativo falar, isso é positivo falar. Tem muito esse lado ainda fechado com relação a alguns temas. Aqui são muito livres com relação a isso. Eu vejo. E eu falo quando que aqui no Brasil tudo é muito mais aberto, as pessoas se permitem fazer muita mais coisas só porque eles querem, né? As pessoas têm impressão que a Rússia é super fechada e séria e proibida tudo. Mas a verdade é que no Brasil aberto tão que comparando mesmo com a Rússia ou mesmo com a Angola, o Brasil vai ser muito mais aberto. Pelo que você está falando, a Rússia é bem parecida com a Angola, eu posso dizer. É mesmo? É sério? Por enquanto, sim. Então o Brasil é um país muito mais liberal com relação a algumas coisas. Eu, eu, algo aqui que me, que me, que eu vi, eu vi e falei, caramba, aqui tem muito, isso é tipo, sex shop, essas coisas aí. Isso pra mim. Aham, aham, como as janelas se abertas, se vitrine e tudo. Tipo, uma vitrine, tipo, se eu quer dizer, isso pra mim eu falei, hum, lá eu nunca vi. Demais, é demais. Isso é demais, pô, lá eu nunca vi, então é bastante diferente. Eu falei, hum, tá, tá, até parece que não conhece. Mas é, isso pra mim foi também um choque já. Outro choque também que eu tive é com relação à alimentação, à comida. Eu já sabia que aqui comiam muito arroz com feijão e frango, é comida típica isso. Mas depois quando eu comecei a provar, é que a maioria das comidas aqui levam muito alho. Os brasileiros, em geral, gostam muito tempero, tempero, mais tempero. Eu até tenho uma piada sobre isso, que é quando um brasileiro está cozinhando, ele coloca salsinha, cebolinha, alho, cebola, pimenta, páprica. E quando um russo cozinha, ele é tipo, hoje eu sou radical, vou colocar sal. E coloca sal, só. Tá bom, pimenta, pimenta. Pode ser pimenta preta, aquela pimenta do reino, que se chama. É, tipo, isso também é uma diferença que eu vi. O arroz aqui leva alho. Sim, sim, sim. O arroz que eu sempre comia era tipo arroz com sal, tempera com sal, é tipo russo. Arroz russo na Angola. E isso pra mim sempre era também só assim. É, tipo assim, com sal. Um pouquinho de sal e pronto. E tá bom. Já aqui, aqui dificilmente eu vi alguém cozinhar arroz com tomate. Não sei se você também notou isso. Ah, arroz com tomate? Aham. É algum tipo de risoto? Não. Lá em Angola nós cozinhamos, tipo, pegamos tomate, pisamos, podemos colocar o arroz por cima. Fica arroz com tomate. Arroz por cima de esse, tipo, purê de tomate e de cima arroz. É, tipo, pode ser tomate batido numa panela só, junta com o arroz e coisa assim. Vocês têm muitos tomates? Tipo, vocês colocam tomates até pro arroz. Significa que vocês têm muito, né? É. Angola. País dos tomates. Que papinho é esse? Não se preocupe. Vai virar um meme sim. É muito legal que você tenha um sotaque diferente. Dá pra ouvir que você não é do Brasil. Tem algumas palavras que eu não entendo, mas eu entendo por... Eu cani a sua palavra, da onde vem, eu entendo esse significado. Você já tinha aqui algumas confusões linguísticas? Quando você não entende ou eles, você não entende? Acho que é das duas coisas. Tem coisas que eu falo, não percebo. Tem coisas que eles falam e eu também não percebo. Por exemplo, tem algum exemplo. Gírias deles. Tem algumas gírias que eu dificilmente... Brasileiras? É, tipo... Tipo, ginguba. Ginguba? É, tipo, ginguba. Eu nunca... O que que... Ginguba é... É fruta que existe? É amendoim. Amendoim, né? É amendoim. O que que é ginguba? É amendoim. Tem gindongo. Não sei, nem... Não, o que é? Gindongo é pimenta, tipo... Parece um palavrão. Você sabe? É sério? É, mas sim. Fala de novo. Gindongo. Gindongo. Você é gindongo. Um verdadeiro gindongo. Você é muito gindongo. Eu tava pensando que você é pessoa boa e você é gindongo. Um gindongo. Parece realmente um palavrão. Gindongo. Isso que eu gosto no Brasil, que tem grande diversidade de sotaques, pessoas de diferentes continentes, países. O Brasil é formado por pessoas diferentes. Por isso, no Brasil, ninguém vai ter apontar o dedo e falar aqui. Ah, você tá falando errado. Porque aqui todo mundo fala diferente. Todo mundo vem sempre de um país, de um lado diferente. E por isso, sim, os brasileiros são muito respeitosos para os estrangeiros. Isso é um lado muito legal. Que você se sente... Você chegou e está tudo bem. Ninguém vai te criticar tanto. Porque... Não sei se você já viajou. Você já viajou em algum país? Eu acho que conheci cinco estados. Eu tinha experiência no Brasil e fora do Brasil, ou em outros países, em algum da Europa, por exemplo. E lá as pessoas gostam. Corrigir, quando você fala errado a língua deles. É tipo, você fala alguma coisa, fala o anúncio, fala isso, é aquilo. Sim, sim, sim. Ou, ou, você fala bem errado a nossa língua. Agora falar inglês. Aqui, inclusive, gostam muito quando realmente um estrangeiro fala. E eles gostam muito de ouvir realmente. Isso é muito bom daqui. Eu não sei se você notou também isso aqui. E eu acho que eu me vejo muito em ti. Porque talvez algumas perguntas que sempre te fazem, também me fazem. Tem alguma pergunta que sempre as pessoas aqui falam sobre Angola? É tipo, da montanha russa. Em Angola me falam. Ah, como é que você chama Angolia de Angola? Eu nunca parei para pensar nisso. Ah, também vai fazer essa pergunta? Não dá. Ah, meu, sempre assim. Sempre fazem isso aí. Como é que você chama a galinha de Angola? Galinha. Você tem que fazer vídeo sobre isso. Galinha de Angola. O vídeo vai estar em um segundo de vídeo. Galinha de Angola. O vídeo acabou. Vai ser assim. É bem engraçado. E eu também tinha essa dúvida com relação à montanha russa. A gente chama ou montanha americana ou montanha russa. Vocês têm montanha russa, a gente tem montanha americana. E bem raro, mas pessoas falam russa também. Você fala com seus amigos ou com sua mãe, com pessoas próximas de casa quando você ligando para eles. E eles falam, você não é assim, filho? Ah, eu aqui estou a sair muito mais. Eu lembro que ela não saía muito. Aqui estou a ir mais para a festa. Tem menos eventos, menos festas, menos movimento. Não, lá tem muito mais movimento, mas lá eu não era interessado em sair. Mas aqui talvez eu estou a sair porque às vezes não tem nada para fazer em casa. Então, ah, vou sair um pouco. Vou para a festa. Aqui também agora comecei a beber, mas não em toda hora. Só bebo quando quero. Quase nunca. Todos os alcagólicos falam, mas sim. Eu bebo só quando quero. Eu quero todos os dias. Mas isso foi uma das coisas também que eu já realmente comecei a perceber aqui. Eu estava a engordar. Sim. E algo também que eu queria. A culinaria de Angola e do Brasil é muito diferente. É diferente. É diferente? É bem diferente. A culinária, não sou de Angola, mas eu arrisco dizer que a culinária africana é muito mais tempero e tem muito molho. Tem alguma coisa que você gosta, você achou aqui no Brasil? Essa é boa. Por isso engordei. McDonald's. McDonald's. Não tem McDonald's na Angola? Não. Não tem? Não. Não, eu falo sério. Não tem? Não. Por que você está saindo? Não, mas é engraçado falar que não tem pra mim. Tipo, é algo que devia ter? Eu nunca fui no meu país onde não tem. Tem algum fast food local? Tem. KFC, KFC é fast food, né? Sim, sim, sim. É, nós temos também alguma... Tipo, regia. Temos KFC e temos alguns locais. Mas o Mac não tem. Ah, que olha que... Interessante. Mas fala pra nós sobre algum prato brasileiro, por favor. Tem estrogonofe. Eu gostei muito de estrogonofe. Qual é a graça? Ai, que burro. Dá zero pra ele. Que é prato russo. Mas tá bom. Ah, estrogonofe é russo. Você não sabia? É russo? Sim. Ele chama berstrogonofe. Original o nome. Mas aqui no Brasil chama estrogonofe. Estrogonofe. É russo? Por isso que é ruim. Não, tá brincar, tá brincar, tá brincar, tá brincar. Mas é sério, eu gostei muito de estrogonofe. Eu nem sabia que era russo. É prato russo, mas aqui no Brasil é muito diferente. Os brasileiros adotaram a receita e trocaram alguns ingredientes. Mas é muito legal. Sim, é um prato muito famoso aqui. Eu conheço vários brasileiros que saíram do Brasil. Uma das coisas que eles mais sentem saudade é que eles sempre falam dos estrogonofe. Eu pensei que fosse brasileiro. Meu Deus, é russo. Feijoada. Feijoada. Tem o pão de queijo. Ah, sim. Não, tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa aqui. Não, pão de queijo não é bom. Tem... Você provou alguma coisa com frutos do mar? Alguma muqueca? A gente tá virando no vídeo de culinaria. Se você não provou, ainda eu tô recomendando. Não recomendando. É sério? É bom? Sim, sim, sim. O meu prato preferido aqui no Brasil é muqueca. Mas ainda é bom que você está em São Paulo, porque em São Paulo dá pra encontrar a... É, aqui tem tudo. A culinaria da toda Brasil. Ah, só que um local que eu realmente quero conhecer aqui é a Bahia. Você já foi? Bahia. Aham, eu já fui. Como é que foi lá? Maravilhoso. Ah, a Olga gosta de baiano. Não, eu só dizia que a Bahia é um lugar... Bonito. Bonito. Uns baianos que sabem... É isso que é daquilo. O que é que baiano tem? Quando você vai descobrir essas coisas, você vai entender o Brasil melhor. O Brasil tem uma forte conexão com a cultura própria. Você vai sair de São Paulo, a música, culinaria, tudo diferente. Roupas, pessoas se vestem diferente. Só um pouco pra um lado. Pra outro estado já é diferente. Outro estado é diferente. Lá no Piauí, parece que todo mundo é humilde, tipo... Não parece que é realmente todo mundo humilde. Lá eu senti realmente isso. Tipo, as pessoas prestam muito mais atenção nas pessoas. No Rio, no Rio... Mas você já foi pra alguns estados? Já, já. Fui pro Rio, Curitiba... É Santa Catarina, né? Santa Catarina, sim. É, Santa Catarina. Fui pro Maranhão, no Piauí. É nome do Piauí? É Piauí. Piauí, né Maranhão? É do lado do Maranhão. Como foi a decisão pra sair? Agora? Sim. Eu sempre quis vir pro Brasil. Mas só que não dava pra... Tipo, ah, só vou ir, vou ir. Não. E eu vi, sinceramente, eu vi sem muita planeação, assim. Sem muito planeamento, porque... Mas você não tinha uma passagem de volta? É, não tinha. Ah, então você já tava indo com uma ideia que... É, mas pior que eu não vi com passagem de volta. Eu também. Quando você tá indo pra algum país sem passagem de volta, Isso já significa alguma coisa. Já? É claro. Vai ser reportado? Já. Você já tá pensando que é, pode ser, vou ficar? É, eu vi. Você já está perto pra essa possibilidade? É, eu também, sinceramente, eu vim com essa intenção de ficar, porque a maioria do público tá aqui, então eu falei, vou pra onde tá a maioria, que é algo que eu realmente pensei em fazer e tô aqui. Então você... Ah, é muito interessante no seu caso, porque você tava morando na Angola, país que fala português, você tava criando conteúdo em português. Sua carreira podia ser lá, na verdade. Mas a maioria do público que chegou foram os brasileiros. Foram os brasileiros. E eles ocuparam o espaço tudo. Sim, eles ocuparam o... Foi um pouco parecido comigo, porque quando eu comecei a fazer meu canal, eu até tinha vídeos em russo. Mas os brasileiros chegaram e já não foi como. Tipo, foi difícil achar um comentário em russo. Tudo virou em português e pessoas queriam vídeos em português. E eu comecei a aprender português e eu já comecei a fazer a vida só. Ah, então você começou a aprender por conta de... Aqui, aqui. Mas por conta da vida, né? Porque se você quer um nível da vida bom num país novo, você tem que aprender a língua, não tem como. E no canal eu tava praticando pra praticar, eu tava tentando gravar os vídeos já em português. E os brasileiros tiraram os russos bem rápido, eu preciso dizer. Sai, 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 sai. E invadiram o canal e... Sim, chegaram, invadiram o canal, sim. Mas não sou a mesma coisa como você. É, não é uma coisa a mesma coisa. É que eu virei meme, então é... Você virou meme? Virei meme, hein. Virei meme, infelizmente. Então eu queria realmente pra vocês se prevenirem, porque... É pá, muita gente tá até no desvazão. Mais alguma coisa que você nunca fazia, mas começou a fazer aqui? Acordar cedo. Acordar cedo. Acordar cedo. Olha só, os brasileiros te disciplinaram? Acordar cedo. É, em casa fazem barulho, então... Não tem como não... Você mora com brasileiros? É, eu moro com brasileiros. E eles acordam que horas? Umas 10 horas, eu só acho que... Não, eu tava brincando. Mas, é sério, eles acordam bem cedo, e isso realmente é algo que também me motivou a começar a acordar cedo, porque... É meio feio você ver as pessoas acordarem cedo, pra fazer os seus trabalhos, e você tá lá no cobertor, não sei o que. E o meu cedo é, tipo, 9 horas, 10 horas. Mas eu também, não se preocupe. Você também... Sim, pra mim, 9, 10, é tipo... Não, pra mim já é uma grande vitória, né? Madrugada, meu Deus. Com que direito me acorda às 11 da madrugada? Mas eu concordo com você. Pra mim já é uma grande vitória. Os brasileiros acordam muito mais cedo do que os russos. Ah, isso. Ainda mais aqui em São Paulo. Porque aqui a cidade é bem movimentada, então tem muito engarrafamento. Aqui tem pico específico pra ter engarrafamento. Isso é algo também que eu já anotei aqui. É verdade. Engarrafamento, acho que começa das 6, tem 6 horas, 12 horas que hora de almoço, e acho que 16 horas que hora das pessoas irem pra casa. Sempre tem engarrafamento nesse pico. Eu lembro que uma vez eu precisava fazer algo fora, cedo, encontrar alguém ou algo assim. Era tipo, 6, 7 horas de manhã. Eu pensei, nossa, vou sair na rua e vou estar sozinha lá. Única pessoa, tá, cedíssimo. Nossa, eu saí lá. Já tem muita gente. Já pessoas acordaram, já foram pra academia, já tinham café da manhã. É que aqui são muito elétricas, também é só. Todo mundo muito ativo, de manhã acorda, já tá fazendo alguma coisa, passeando com cachorrinha. Ah, e outra coisa também. Correndo, alguém fazendo esporte. E eu, Sam. Ah, que país é esse? Eu notei que aqui toma muito café. Mais do que na Angola. Não mais do que na Rússia, é claro. Você é um país de China, então eu não vou nem incorporar. E você começou a beber aqui, mas tomar mais café do que lá? Aqui não tá tomar café. É que café não me faz nada. Sei lá, café, só pra você ter noção, café é Angola, eu tomava uma jarra de café. Que tradições são esses? Pera lá. Então lá, café é mais fraco do que aqui? Eu agora não sei, eu não sei. Você já esqueceu. Pior que eu já esqueci, realmente. Aí você já tá virando brasileiro. Será, cara? Sim, não tem como. Que isso, cara. É assim. Tem essas vibrações no ar, olha, você já tá cantando, fazendo zoeiras, né? Não lembra como que foi as bebidas na Angola. Na Angola tomava muito chá, inclusive eu falo tipo aqui. Vocês bebem chá lá? Uh, surpreendente. Ah, não, você tem chá de canoila? Tem, claro. Como é que chama lá? Ramáshka. Quê? Ramáshka. Não, você consegue. Bora, bora repetir comigo. Ra? Ramáshka. Ramáshka. Sim, é camomila em russo. É que eu fui russo, então. Ramáshka. Você tem que sentir o poder de chapéu. Ele tem que mudar o seu cérebro. Esse chapéu é fofo, sério. Você pegou algumas gírias, algumas expressões daqui que você ouviu que não tem na Angola? É que eu tenho muito duplo sentido. Você conhece o Mário? 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 É. Não, eu conheço Cuca, Thomas. Eu não vou falar. Eu tava me controlando pra não fazer. Angolano e nascente, chegou no Brasil. Eu juro, eu tava me controlando pra não fazer, sério. Sério mesmo. Você já tava fazendo conteúdo no internet quando eu morou na Angola, certo? É. Na verdade, quando eu mori na Angola, eu fazia um conteúdo quase parecido com o teu, que é de comparação, tipo... Cultural? É, cultural. Comparação cultural, tipo Brasil. Tinha seguidores da Angola? Tinha. Ou basicamente do Brasil? Tinha mais do Brasil. Até agora tem mais do Brasil, inclusive. Por ser que me acompanha... Beijo no coração. Eu tenho que falar, tô a falar sério, porque as pessoas pensam que tudo que eu falo é brincadeira. Mas eu senti muito mais o apoio do público brasileiro com relação ao público angolano. Aqui, a pessoa que realmente faz sentir que te acompanha. A pessoa que realmente te vê na rua, vai falar contigo, te vê na rua, te ofende. É sério, já, já, já. Já aconteceu isso. E é bem engraçado. E eu gosto realmente desse apoio das pessoas que me acompanham aqui. Eu tenho esse sentido também. Como se fossem os seguidores brasileiros, eles não são os seguidores. Na Rússia, por exemplo, os seguidores são uma audiência meio distante. Aqui, eles são meio família. No início eu tava estranhando, mas já é claro que eu me acostumei que eles são, tipo... Podem até se encontrar na rua e já abraçar. Porque, tipo, eles se conhecem. E muita... Uma pública muito calorosa. Quem, por exemplo, vocês estão desastres, vocês não têm noção do quanto vocês mudam a nossa vida. De quem tá aqui a falar com vocês. Principalmente estrangeiro. Sim, sim, sim. O brasileiro abraça muito bem quem de fora, quando faz conteúdo, vai falar sobre o Brasil. Quando faz algum conteúdo pra internet, realmente o brasileiro apoia isso. Então, por isso, você que tá assistindo aí, muito obrigado. O que tá mais no roteiro? Até já disse isso num podcast que eu fui. Eu não sei se é errado falar isso, mas eu me sinto muito brasileiro porque... Me apoiaram de uma forma que eu não pensei que iam me apoiar. Me apoiaram de uma forma que eu pensei que o meu povo ia me apoiar. Nem que o meu povo me despreza. Não é isso. É muito legal. É, eu agradeço até. Mas eu tenho muita gratidão pelo povo brasileiro porque... Por eles que me fizeram chegar aqui. Foram eles que me ajudaram a chegar aqui no Brasil. Então, isso só mostra realmente o quanto eles são acolhedores. E eu fico bastante feliz. Batista, eu sou super feliz que você achou um tempinho na sua agenda pra mim. Foi super legal esse vídeo. Eu nunca podia... Eu também tô bem feliz de estar aqui. Ser bem. Ser bem. E a gente vai fazer um vídeo pro seu canal também. É verdade. Vai ter um vídeo pro meu canal com a Olga. Então, quem quiser ir ver, é só quem quiser. Não, vocês estão obrigados a ver. Vamos lá no meu canal. Vamos lá assistir o vídeo que também tá engraçado. Tá muito bom. E muito obrigado pelo convite. Ser bem. Muito obrigada que você chegou. Eu vou deixar o link no descrição do vídeo. Muito obrigada, gente. Beijo no coração. Tchau, tchau. O teu vídeo acaba assim? Sim. Algo que você quer acabar com.